E aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui quem fala com vocês é o Hooligans e eu tô sumido demais da conta e esse vídeo aqui é um dos primeiros vídeos que a gente vai fazer com o nosso novo computador. Quem tá acompanhando a aba Comunidade aí sabe que eu tive uns problemas com meu PC passado, então eu juntei grana durante esses 5 meses que eu fiquei parado e eu comprei peça por peça pra poder montar um computador novo. Eu acredito que agora a gente vai conseguir jogar top do top, a gente vai conseguir trazer bastante conteúdo legal de Final Fantasy e outros games aí. E eu queria começar esse vídeo aqui com Final Fantasy porque ele é um MMO muito bacana e eu sei que vocês gostam de MMO aqui no canal, principalmente de World of Warcraft, é claro. E eu queria trazer esse vídeo pra vocês, então a gente vai fazer uma dungeon aqui, vamos gravar, vamos ver como é que vai ficar os primeiros feelings de gravação nesse novo computador. Lembrando que eu não tenho ainda placa de captura, eu tô gravando na placa de vídeo mesmo e o que mais eu tenho pra falar pra vocês? Tava morrendo de saudade, tava foda ficar sem gravar, estudando uma maneira de voltar faz tempo aí. E a questão do áudio também, galera, eu dei uma piorada porque eu regredi, né? Eu tô gravando esse áudio aqui com o celular, o Arcano Black 01 que eu tinha e eu não tenho mais, futuramente eu vou comprar um novo microfone pra trazer sempre um conteúdo com maior qualidade pra vocês. Mas eu acredito que eu vou conseguir fazer umas edições, tirar o chiado e vai ficar uma gameplay bem bacana, tá? Eu vou cortar o vídeo aqui e botar pra joinar uma dungeon, eu vou fazer uma roletazinha do level 70. Esse aqui é o meu guerreirinho, né? A minha guerreirinha vieira, eu tinha um lalafel e eu troquei a raça porque eu não tava mais aguentando jogar de lalafel, então eu tô com essa guerreira Boladex e a gente vai fazer muita gameplay com ela, tá? Esse set que eu tô usando é um set de level 70 e eu comprei aqui em Regas Rich, Regas Rich, eu não sei como é que eu pronuncio ainda e eu comprei aqui pra gente poder não ficar muito defasado. Eu preciso de item level, então a DG vai ajudar a gente a conseguir um pouco mais de item level pra seguir na campanha. Beleza, bandos? Então bora pro palco, eu sei que é isso que vocês querem ver aqui no canal. Tamo junto, saudades infinitas! Caralho, botei pra joinar a roletinha aqui, roletinha, espero que caia uma dungeon de level 70. Eu ainda não consegui configurar minhas barras aqui do jeito que eu tava acostumado, tá uma confusão essa HUD aqui. Parece que é pior de configurar saudades de addons pra eu poder fazer isso, mas é questão de costume. Eu tô muito parado no PC, velhos, até a minha sensibilidade do mouse aqui eu não tô conseguindo acertar direito. Mas vamos lá, nossa primeira dungeon no nosso novo PC. Vamos ver como é que vai... Ah, é dungeon antiga, eu acho que ela nem é de level 70, mas a gente vai poder fazer uma playzinha aqui pra poder matar uma saudade, tá? Eu pretendo trazer muito conteúdo. Ixi Maria, esse aqui eu não lembro o caminho não. Será que ela é pra cima? De cara já ela é pra cima? Já tô perdido. O ruim de jogar de tanque é que a gente tem que... A gente tem que puxar a galera, né? Então, vamos lá. Se aparecer bicho a gente desce a porrada. Se eu só ativar meu buff aqui... Ah, eu não tô conseguindo apertar skill! Meu Deus do céu! Consegui, acho que virou em mim. Meu tab, eu acho que não tá funcionando não. Doideira. Ush! 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 Acostumar de novo! Já vamos dar um shift aqui pra dar um poderzito. O áudio do jogo tá muito alto na minha orelha, meu Deus. Tem que abaixar. Pra vocês não vai ficar muito alto não, porque eu vou dar uma melhorada, tá guys? Então pode ficar sossegado. A intenção desse vídeo aqui é a gente fazer uma adgesia. Vocês verem como é que tá meu guerreiro. Ele vai ser o primeiro que eu vou botar no level 80 nessa nova expansão, né? Que já lançou faz um tempinho, mas eu ainda não tive o prazer de desfrutar dela. Que é o Shadowbringers. Eu vou fazer essa caminhada aí até o level 80 com vocês e depois a gente começa a upar novos personagens. Vamos upar tudo nesse joguinho aqui. Vamos ter tudo, vamos ter tudo. Queremos muitas coisitas. Mano, e vou falar pra vocês. Eu gostei da Vieira, hein? Eu gostei da Vieira. O jeitão que ela fica com o machadão, pá. O machadão fica nas costas. Não é igual aquele Mikot, que ele bota o machado no ombro, né? Mas eu achei que ficou bem bacana. Essa DGzinha aqui aparentemente tá dando pra levar. Vamos ver como é que esses efeitos vão ficar na gravação. Porque querendo ou não, esse jogo aqui é um jogo muito tenso por causa dessa quantidade de efeito. E eu tô botando a placa de vídeo pra poder fazer esse serviço, né? Mas eu acho que com essa configuração do PC aqui, ele vai conseguir desempenhar um bom papel nos nossos futuros gameplays. E lembrando, galera, que esse aqui é só o começo. Eu vou voltar a trazer qualidade pro canal. Vou fazer uma certa frequência de vídeos. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque eu vou ter que fazer a edição separada do áudio, né? Porque eu tô gravando pelo celular. E eu acho que aqui o bagulho pega, hein? Eu acho que aqui o negócio fica feio. Mas vamos chamar todo mundo e ver o que a gente aguenta fazer. Eu desacostumei com as hotkeys, véi. Desacostumei pacas. Mas essa skill que o guerreiro roda o machado, por exemplo, essa aqui, ó. Ela é novidade. Antigamente não tinha isso, não. E acaba que ajuda a manter o emit, né? Que é o agro desse game. Tem que pegar um cofrinho ali. Mas já vamos dar um tomahawk aqui. E começar a bater aqui pra chamar a atenção dos bonecos. Até que não tô tancando tão mal, não. Acredito eu. Galera, não falou nada ali. Redescobrindo as minhas skills. Vamos dar um stun nesse caboclo aqui, só pra ele não mandar a parada. Esse jogo é muito bom. Só que por eu ter ficado muito tempo parado, eu meio que dei uma desacostumada de como que funcionam as mecânicas. Então, a gente vai reaprender todas essas fitas aí. Esse aqui é boss já? Essa parada? Eu acho que é, né? Eu acho que é. Eu sei que tem muita gente querendo vídeo de World of Warcraft aqui no canal, guys. Mas, infelizmente, eu não consigo pagar 2 MMO ao mesmo tempo. Porque o Final Fantasy, querendo ou não, se você paga pela Steam, ele custa a mesma coisa que o WoW, né? Ele custa 30 e pouquinhos. E aí, é um pouquinho mais complicado manter duas mensalidades. Futuramente, a gente vê se a gente faz umas plays aí, dependendo de como for o andar da carruagem. Tranquilo? No mais, eu espero que vocês gostem de Final Fantasy. Porque quem gosta de um estilo, né? Sempre tá afim de aprender mais sobre ele. E eu optei pelo Final Fantasy porque ele é um jogo que eu sinto que eu não explorei tudo que eu tinha que explorar. Na verdade, eu joguei muito pouco e tem muita coisa pra se fazer nele. Eu não consegui gravar nada de Savage, eu não consegui gravar nada de conteúdo mais high-end da última vez. Porque eu gravei poucos vídeos, né? Mas agora, vamos ver se a gente consegue fazer uma parada um pouquinho mais maneiraça. Eu acho que é pra usar esse Orb aqui pra gente voltar lá pro começo da DG. E aí, a gente vai abrir uma câmera. Uma câmera secreta, não é? Vou pra vocês verem aqui como é que eu tô esquecido. Ihu! Aqui, nós vamos passar correndo. E agrar os bonecos lá pro final, porque... Aqui é só pancadinha que a gente toma desnecessária. Aí, a gente mata o bicho aqui. E aí? Meu Deus, minhas Hotkey tão tudo esquisita! Vamos puxar um shieldão. Uhul! Cura aí, moçada! O cara que tá curando, manda bem. Deixa eu ver se eu consigo afastar um pouco mais a... Antigamente, eu tinha um certo problema com esse jogo aqui. Porque eu usava o Exit Lag, né? Eu sentia que as minhas habilidades não saiam no tempo que eu pedia. Que eu apertava o botão, não saía a habilidade. Acredito que agora eu não tô sofrendo mais com isso não, galera. Isso tá bem gostosinho. Não sei se é porque eu mudei minha internet aqui um tempo atrás. Uhul! Toma daninha à toa. Mas tá valendo. Ó, essa skill aqui pra chamar a atenção dos bichos é... Maneirassa, hein? Já vamos trazer pra porta aqui do boss. Chega aí, meus cumpadi! Na nossa PT a gente tem... Eu não sei se esse aqui é um ninja. Eu acho que é um ninja, um dragun, um... Um white mage. Eu não sei realmente se esse aqui é um ninja não, cara. Eu nem prestei atenção também, porque... Manos, eu tô muito desacostumado. Nossa, o maluco... Ah, não. Eu já ia falar que é um player que morreu ali. Eu tô um pouco desacostumado a jogar falando ao mesmo tempo. É aqui, meu brother! Bota aqui! A Tiny Key ficou lá pra trás. Aí tem que abrir isso aqui, pegar a chave. Ó, pra você ver. Isso aqui tudo é papel do tanque. Mas eu estou fazendo igual a bunda, porque eu tô... Como eu tava dizendo pra vocês, eu tô muito desacostumado. Não tô mais naquele frenesi todos. Mas a sorte é que a gente já tem uma certa malandragem de como fazer vídeo, como gravar pro YouTube. Então a gente meio que consegue improvisar umas paraditas, né? Mas, é... Cadê o bichão? Ué, ele virou do nosso lado? Eita, porra! Ah, não. Ele vai lá abrir a porta. Tá certo! E aí a gente tem uma certa malandragem. A gente consegue dar umas improvisadas. Gravando com o celular, sincronizando. Usando o programinha lá que o... A Tune? Não? Como é que chama? Tem um programinha pra poder tirar chiado. A gente consegue também dar uma brincada. E lembrando que nesse nível do final aqui, level 70, não é mais o endgame, tá? Agora a gente vai até o level 80. E temos muito que upar pra poder ficar forte. Eu não vou ficar upando vários personagens em vídeo, não. Eu acredito que a gente vai fazer uma caminhada boa de guerreiro. Depois a gente vai mudar. Ei, meu Deus do céu. Depois a gente muda. Não sei, não sei. Não decidi isso ainda. Mas o esquema é pegar um 1,80 rapidão. Depois, quem sabe, eu vou pegar o Dark Knight. Dark Knight. Pra poder fazer aquela espada roxa linda dele, velho. Que todo mundo que eu vejo utilizando, eu acho foda demais. E vamos correr atrás de equipamento. Vamos fazer Gold Salsa. Vamos fazer tudo que eu vejo interessante. Que eu acho que vai casar da hora com o nosso conteúdo aqui. Eu vou trazer. E vou tentar trazer uns outros games também nesse meio termo, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer uma parada bem massa. Eu tô pra receber... Nossa, já morreu? Eu tô pra receber o código do novo Call of Duty da NVIDIA. Eu não sei se os caras vão me dar. Porque eu comprei a placa de vídeo na promoção lá deles, né? E eu acredito que se os caras forem gente fina no último grau, eles vão me dar o código do Call of Duty. E eu vou conseguir trazer uns vídeos pra vocês aqui. Gosto muito de jogar um FPS também. Vocês estão ligados? Que no começo do canal eu jogava bastante. E depois a gente acabou que descambou pro lado do MMO. Que é uma coisa que eu acho muito massa hoje em dia também, tá? Será que eu consigo agrar essa galera aqui? Chega aí, esqueletada. Vamos dar duas skills aqui. Vamos sair correndo. Porque o maluco ali tá brabo, velho. O cara já... O cara quer porque quer. Eu não vou puxar muito, não. Porque eu tô com medo ainda. Eu tô com receio. Mas até que... Tá dando certo. Eu usei a habilidade, não foi? Caraca, alguém tá soltando essas magias muito loucas. É umas magias que... Puta que lá merda, mano. Não sei se aqui tem alguma chave, alguma coisa. O certo seria entrar nessas câmaras, né? Mas se alguém for experiente, os caras já vão dar um... Dar um chego lá e vão pegar o que tem que pegar. Tipo as chavezinhas. Pra ir abrindo as portas. Vamos dar um escudex. Vamos dar um dano em área. Não tô tancando de costas pros caras, né? Que é geralmente isso que a gente tem que fazer. Tô tancando meio que igual a minha bunda. Mas... É tudo questão de costume. Tô full... Defasado. Cara, eu tô tão defasado nesse jogo que eu esqueço aonde que é os menus das paradas. Aí por esquecer os menus, eu fico duas horas tentando descobrir o que que tá acontecendo. Infelizmente, não vai ser um canal de tutorial de Final Fantasy. Vai ser um canal de plays. E rezar pra dar certo. No mais, guys. Eu tô jogando também Dead by Daylight no PC. É um jogo muito massa. Tô jogando Overwatch. Eu instalei por causa desse Overwatch 2, né? Eu quero ver também como é que vai ser essas campanhas. Tô gostando muito de jogos no estilo Diablo. Eu joguei muito nesse tempo. Eu joguei no Xbox. Eu joguei o Path of Isile. Joguei o... Eu quase dei 1000G naquele Chaos Bane, né? Warhammer, Chaos Bane. Joguei muito também. Que são jogos que se eu conseguir pegar no PC aqui, eu vou trazer pra vocês também. Vou trazer bastante coisa, velho. Vamos ter diversas playlists. E botar pra herder. Dá uma porrada na mulher aqui. Já vou puxar um escudo. A mecânica dela, se eu não me engano, ela fica botando um Azorb fora da parte que você toma dano. Então a galera que é DPS, eles tem que ir lá fora ficar pegando. Se for isso que eu tô pensando. Se não for, não é. E desculpa mais uma vez, galera, a qualidade do áudio. Eu sei, tá sendo gravado por um telefone. Eu vou editar, tentar deixar o mais fino possível pra vocês. E em menos de um mês, eu acredito que a gente vai conseguir dar uma melhorada nisso aí, tá bom? Então, de coração mesmo. Desculpa não ser a qualidade que vocês merecem. Desculpa se o vídeo estiver dando umas travadinhas. Porque eu ainda tô me adaptando a essa nova placa. Talvez eu tenha que diminuir um pouco a qualidade do jogo. Eu não tô jogando no Ultra, porque eu sei que mesmo assim... Ah, eu instalei uma parada aqui que dá pra ver, ó. O MSI Afterburn. Dá pra ver a quantos graus tá o meu processador. Eita porra. E dá pra ver também quantos FPS que eu tô jogando, né? É lógico que esse FPS vocês não vão conseguir ver aí no monitor de vocês. Por o meu próprio dispositivo de gravação. Não consegui reproduzir isso, né? Vai ser uma coisa um pouco mais travadinha. Mas já dá pra vocês terem uma noção como é que tá rodando esse nosso novo setupzinho. Eu não tô nem vendo nada que tá acontecendo. Porque eu tô tentando falar e bater ao mesmo tempo. Eu só vou tentar manter um agro aqui. Vai, filho. Ih, foi um Aipizada, meu Deus. Aí começamos bem, hein? Começamos maravilhosamente bem. Ah, eu acho que eu vou ter que morrer. Não vai dar pra matar, não. Eu não lembro como é que tem o mesmo skill de... Será que tem que afastar dela isso aqui? Ah, tem que dar aquela afastada. Agora ela vai comer o meu toba. Uh, nossa senhora. Que paulada. É mechanics, guys. Não adianta. Esse jogo aqui é full mechanics. I don't understand that part. Cara, eu nem prestei atenção. I didn't have to kill the adds. Ah lá, os caras tão falando que não precisa matar os adds. Será que não tem que matar os adds? E o maybe... Return to the start point. É isso mesmo, é. Não sei o que aconteceu ali, não. Deu aquela bugadinha. Aqui. Temos atalhos. Isso é importante. O importante é ser feliz e cortar caminho. Melhor coisa da vida. Caralho, até eu assusto. Tem hora com os FPS que bate aqui. Duzentão. Beleza. Crystal Ball. Mé. Estou perdido. Não prestei atenção. No caminho. Agora fodeu. Eu tenho que subir aquela escada ali. Ué, tá fechado essa parada? Eu vou ter que mandar... Ah, mano. Eu vou ter que mandar um guys I'm lost aqui. Porque é foda. Foda. I'm lost. É, eu acho que é I'm lost mesmo. Achei. Não tô, não. Não tô perdido, não. Ô, Mike, de onde eu vim? Aqui não dá pra subir. Mano, eu tô full perdidaço, velho. Eu cliquei no shortcut. Mas no shortcut não mostrou onde eu deveria ir. Meu Deus do céu. Tô no second floor. Aqui não tem nada. Eu vou andando pro caminho que tem. Beleza. Aqui não tem... Aqui não tem nada. Tem um baú do tesouro ali. Cara, eu devia ter esperado a galera, hein. Na verdade, os caras deviam ter me esperado pra gente poder ir junto. Ah, aqui é aquela parte que passa os danos. Beleza. Vamos ver se tem alguma portinha. O foda é que não tem nenhuma porta, mano. Vamos ver. Falei pros caras estartar o boss que aí eu vou teleportar na fight. Aparece, ah, seu time começou o boss e aí você pode... Você aceita e você teleporta lá pra dentro. Pelo menos era assim antigamente. Agora eu não sei. Cara, que castelo mais... Louco, velho. Meu Deus do céu. Aqui não tem nada. Beleza. Entra ali e não tem... Aí, ó. Aqui. Mano. Aí, garoto. Lembro ainda das paradas, como é que funciona. Não sei andar nas dungeons. Não sei. Mas sei teleportar. Aí sim, meu compadre. Eu acho que é só arregaçar o bichão. Então vamos bater só no bichão. Bater tudo que a gente tem aqui. A primeira gameplay... Mano, é muito a minha cara fazer isso, né, velho? A primeira gameplay você já fica perdido na dungeon. Tá bom. Tá bom demais. O importante é estar gravando. O importante é matar a saudade. Nossa. Nossa senhora. O bicho tá batendo o fino do fino. Tem umas paradas aqui que eu não uso. Tem que ler as skills de novo. O negócio tá feio. Ela tá faminta. A manhã tá faminta. Um pouquinho de concentração. Deixa os bichos aí. Ela come os bichos aí. Quando ela come, ela fica mais forte, eu acho. Meu Deus do céu. Morremos. Eu acho que tem que matar... Tem que matar... Tem que matar... Antes que ela coma. É before ou after? Que é antes... Before... She... Eats her. Falei aqui. Tem que matar a mulher antes que ela... Antes que ela coma. Porque aí ela dá esse poderzão infinito. Ó, eu vou clicar no atalho. Esse atalho vai me fazer ficar perdido de novo, hein. Ó, os caras que tão falando... Aparentemente a gente bateu muito no boss. Ela tá pulando mecânicas. Cara, a gente pegou a DG mais difícil do... Do mundo pra poder fazer. Cara, como é que o cara subiu ali? Ó, tem um atalho ali, véi. Ó, vamos tentar virar aqui. Não tem nada aqui dentro dessa sala. Não tem outra sala pra poder entrar. Mêêêêê! Eu tô perdido de novo. Cara, que desgraça de corredor é esse? Que não tem nada pra fazer. Vou falar pros caras. É, starta de novo. Porque eu odeio esse castelo. Cara, eu cliquei no atalho, véi. O atalho que tá me fudendo, eu acho. Uh, tem um maluco aqui. Ô, meu garoto salvador. Tinha que ser Ari. Aí sim. Por onde que esse cara vai? Quero saber. Ih, maluco. Os caras startaram sem nós mesmo. Acho que foi o Healer que startou. Ó, aqui. Eu nasci aqui. Aí. Pra onde? Tem que clicar na... Ah, moleque. Tem que clicar na bola. Na boleta. Nem sei com o tempo que a gente já tá de vídeo. Não sei se meu mic ainda tá gravando. 24 minutos de vídeo, meu Deus! Bora, guys. Agora a gente tem que matar, hein? Pegamos o pior boss da terra. Os caras nem precisam de tanque. Eu acho que a gente vai ter que segurar um pouco o DPS. Eu vou dar uma segurada pra não bater nela aqui, não. Eu acho que os caras tão descendo a mão. Eu vou ficar só andando. Vou bater nos Zad. Porque aqui no Final Fantasy ele tem essas coisas. Se a gente bate muito nos bichos, é igual o Ifrit. Eles explodem e dão um hit kill na gente. Não chega nem a ser a Tank Buster. Chega a ser o Ipe Buster mesmo. Aí, ó. Matou. Ela vai dar umas paradinhas. Se ela tiver com fome. Olha lá. Ela ainda tá com fome. Beleza. Deu uma comidinha. Galera, eu acho que agora tá dando uma segurada no DPS. Olha lá. Tem que matar aquela ali. Não consegui stunar ela, mas tá valendo. Essa aqui a gente tem que matar rápido. Acho que senão ela vai dar aquela Explosion. Boa. Agora ela vai dar uma comidinha. Mandar pro bucho. E depois dar só. Essa paradinha. Acho que agora vai. Acho que agora a galera deu uma segurada no DPS. And we can handle this. Aí, o cara deu o BL, BM, B. Deu aquele golpe final bolado ali. Já matou o chefe. Que a gente pôde dar uma descansada. Guys, então é isso para o nosso primeiro vídeo. Ficamos perdidos. Foi muito massa. Mas matamos aquela saudade que a gente já estava de gravar. Queria falar pra vocês aí. Pedir desculpas. Porque eu sei que eu fiquei muito tempo sumido. O Discord, infelizmente, a gente perdeu ele. Na verdade, eu tinha dado aquela parada na época. Eu tinha cansado um pouco de gravar. O retorno não tava sendo tão agradável assim. E aí eu desanimei. E passei o Discord pra outro rapaz aí. Achando que ele ia cuidar do nosso Discord. Mas infelizmente ele excluiu. Então eu vou criar um outro Discordzinho aí pra gente poder jogar. Mas não se sintam obrigados. Eu sei que galera entrou no Discord por minha causa. Pra jogar o da última vez. Agora vai ter. Eu vou deixar o link no canal. Você pode clicar lá em cima. Vai ser tudo normal. Mas não se sintam obrigados não, galera. Só pra quem quiser mesmo. E quiser fazer parte aí da nossa community mais uma vez. De Final Fantasy e outros games. Beleza? Um grande abraço no coração de vocês. Eu engasguei na hora de falar. Por isso que deu aquela travada. Um grande abraço. Estamos aí mais uma vez. Fala aí pra galera que o Hooligans voltou pro YouTube. Porra. Beleza? Não esquece de deixar o seu comentário aí no vídeo. Se você tiver alguma solicitação. Algum comentário a fazer. Se sentiu saudade. Se você tem ódio de mim. Deixa tudo comentado aí. Pra eu saber. Esse primeiro vídeo vai ser muito importante. Porque ele vai ser a noção. De como que eu vou tá voltando pro YouTube, tá? Então. Eu deixo nas mãos de vocês aí. Decidirem as paradas. Manos. Aquele abraço. Coliquem as razões. É nóis. Tamo. Juntos. Valeu. Falou.